Sim pessoas, eu comecei a jogar Anime Fighters aqui no OVLOG Na verdade eu tô jogando esse jogo aqui apenas em live, tá? Você raramente vai ver um vídeo aqui meu jogando com esta conta aqui linda, tá? Esse noob lindo aqui jogando Anime Fighters, gente Basicamente eu tô fazendo um live de segunda até quinta-feira Tentando zerar o Anime Fighters usando esta conta aqui apenas ao vivo É proibido eu jogar offline com ela, tá? Jogar não, eu farmar offline com ela Eu não posso pegar pet, eu não posso farmar dinheiro, eu não posso fazer nada Inclusive eu vou ficar parado aqui, tá? Eu tô entrei na sua conta aqui pra gravar Então se você quer ver a gente jogando aqui, farmando aqui o nosso queridíssimo Anime Fighters Aqui se você curte bastante, vem pras lives que acontecem cinco e meia da tarde, ok? Inclusive eu tô farmando junto com o André em outra conta A gente tá farmando junto, a gente só vai sair das áreas juntos, beleza? Então é uma boa oportunidade pra você conversar com a gente Pra você me ajudar a jogar aí Se você for muito bom nesse jogo aqui Você pode me ajudar a acabar jogando aí, beleza? Então é uma boa oportunidade aí pra o que você quer falar comigo A gente fala de outros assuntos, a gente não vai falar só de Anime Fighters A gente vai conversar bastante, beleza? Mas o foco principal é pegar aqui e zerar essa conta Jogando 100% ao vivo, tá? Não pode farmar offline Inclusive foi uma regra que eu coloquei com o André antes de começar, tá? A gente por enquanto só fez uma live Até eu tá fazendo esse vídeo Esse vídeo provavelmente tá saindo no dia 4 Que vai estar continuando a nossa segunda live A gente conseguiu na primeira live chegar aqui aonde? A gente conseguiu chegar aqui na Ilha 4, tá? A Ilha 4 do jogo Então a gente vai fazer o seguinte A gente também quer zerar sem nenhuma Game Pass A gente quer mostrar pra vocês A gente vai zerar sem nenhuma ajuda, tá? Sem nenhuma pessoa vir carregando a gente nas Dungeons Porque é importante isso, tá? A gente não quer ajuda O que a gente quer no máximo é dicas do pessoal que está no chat, tá? Vocês vão ser importantíssimos pra gente Então é isso basicamente Se tu quiser ajudar a gente aí De uma maneira aí de descontraída Conversar com a gente E também dar dicas E ensinar eu jogando aí Me passando os códigos Me auxiliando aí De uma maneira incrível Falando de outros assuntos É só vir com a gente nessas lives Que vai acontecer de segunda até quinta-feira Por enquanto Até a gente zerar essa conta aqui E a gente conseguir finalizar o Anime Fighters Por completo, beleza? Então vamos que vamos, galera É basicamente isso Então aproveita e já se inscreve nesse canal Se você ainda não for inscrito Deixa o like nesse vídeo Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma live E nenhum vídeo aqui nesse canal, beleza? 17h30 Que é 5h30 da tarde Vai estar rolando as lives, ok? E 1h da tarde tem vídeo aqui no canal Então não perca Então valeu, falou E fui Até mais e tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí